Fala galerinha do mal, como é que vocês estão? Estão bem? Então a gente já aqueceu, foram os dois primeiros vídeos que eu já publiquei de flexibilidade e abdominais e agora a gente vai fazer um trabalho de mobilidade Agora o que é o trabalho da mobilidade? Eu vou misturar alguns elementos de acrobacia acrobacia de base, gimnástica artística e alguns movimentos de jiu-jitsu do grappling Eu sou lutador e sou acróbata Estou vindo de lesão e operação Eu operei os dois ombros e uma hérnia e aí perdi muita mobilidade A Laura vai treinar com a gente hoje Ela é minha esposa Ela também é acrobata Só que assim, ela ficou muito tempo sem fazer acrobacia Ela fazia o que a gente fala Flyer Quando eu sou a base, eu jogo ela pra cima e ela viaja no céu e tal faz as acrobacias Eu não sei o nome mais em português, cara Desculpa, muito tempo morando fora Então assim, ela precisa trabalhar A gente fez muita musculação A gente trabalhou muito no espetáculo E quando o espetáculo termina a gente precisa voltar a treinar e trabalhar principalmente a base A base é o que dá A base é o que dá A base dá a base O trabalho forte O solida O que vai te sustentar É isso aí Uma casa sem uma base sólida Ela desmorona Beleza? Então, não é uma aula Eu só vou dividir com você que está começando Você que está com vontade de aprender Com vontade de conhecer coisas novas O que você já conhece Vocês vão ver um dos nossos treinos Não é sempre assim Esse é um dos treinos Obrigado Bom divertimento E até a próxima Tchau L.A. L.A., California Dreaming L.A., California I wanna see you L.A. Dreaming nice Heard about you Heard that people come then up and move L.A. Dreaming nice I'm not scared Baby, what I got right here is to wear L.A. Dreaming nice Heard about you Heard that people come then up and move L.A. Dreaming nice No fear I can make it anywhere Oh 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 And when I get there I'mma show you how the south do N.C. Greensboro I'mma show you how we do Good food Split part I'mma show you how we do Don't stop cial I'mma show you how we do Money, Money, Money Living in the hills No time to kill unless I'm getting the bill Money, money, money speak in the real No, I'm not eating unless it's a meal LA Dreamy Nights Heard about you Heard that people come then up and move LA Dreamy Nights I'm not scared Baby, what I got right here is to wear LA Dreamy Nights Heard about you Heard that people come then up and move LA Dreamy Nights No fear, I can make it anywhere Ooh-ah, 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 ooh-ah Hey Cali, from Long Beach I need that lake In and out, yeah Hey Cali, from Long Beach I need that lake In and out, yeah Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto